Alô, Sarkler, CDS, minha turma do Piauí, tamo junto! Perdoou, 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 perdoou nada Você ouviu da minha boca que minha boca passeou em outro Mas eu fui homem suficiente pra sumir, que errei e te desconto Perdoou, não perdoar, a gente decidiu ficar juntos Eu prometi não fazer mais e você não tocar mais um assunto Você perdoou, mas irime, você não vai lembrar Não pode ver que você joga na cara, seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Mas irime, você não vai lembrar É só beber que você joga na cara, seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, 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 você perdoou Mas irime, você não vai lembrar Não pode ver que você joga na cara, seu ciúme ataca e vira brigaiada Perdoou, perdoou, perdoou nada Perdoou, 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 per Amém.